Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar mais novas informações do terceiro filme de um voo encantado em noite de Natal. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo. A Global Scream fechou novos acordos em territórios importantes para o seu filme de aventura de animação Nico Beyond the Northern Lights. A Viva Kids adquiriu todos os direitos para a América do Norte do mais recente longa-metragem da franquia sobre uma rena voadora após o sucesso de um voo encantado em noite de Natal de 2008 e Nico 2 Irmão Pequeno Problema Grande de 2012, que foram vendidos para mais de 120 países. Outros negócios foram celebrados com a Flins e Piniculas para Espanha, CDC para América Latina, Nos Lusomundo para Portugal, Grand Entertainment para o Oriente Médio e SVU Kino para a Ucrânia. Tal como anunciado anteriormente, o filme já foi adquirido por Kino Siwat para a Polônia, Blue Label para a Coreia do Sul, Just 4 Kids para o Benelux, GPI para os Estados Bálticos, Garanta Anija para a Bulgária, Berfilm para a Turquia e Beck Films para a França. A Nordisk Films será a primeira a lançar o filme nos cinemas, iniciando a distribuição na Escandinávia em 11 de outubro de 2024, estendendo-se até a temporada de férias. Nesta maior aventura, o maior sonho da rena voadora, a rena Nico, é se tornar membro das forças voadoras do Papai Noel, mas ele é desafiado por uma rena super talentosa, Stella, que destrói esse sonho. Nico tem que decidir entre confiança e lealdade. O filme é dirigido por Kari Jusunen, com o co-diretor Jorgen Ledham. Nico, Beyond the North Lights, é a grande co-produção europeia, assim como os filmes anteriores da franquia. Ele reúne Hanu Toy My Name, Antjeik Kala, da empresa finlandesa Animaker, com os co-produtores Emily Christens, da alemã Ulysses Films, que fizeram as animações O Grande Mauricinho e Epa Cadeu Noé 2. Moe Honan, da irlandesa Weichon Films, de Epa Cadeu Noé 2. Anders Marstrup, da empresa dinamarquesa, a film production de Terrorcred Ninja 2. Klaus Hammussen, chefe de vendas e aquisições internacionais de teatro, disse. A Global Screen está entusiasmada em continuar sua parceria de longa data com a Viva Kids Estados Unidos, um parceiro constantemente e colaborador de confiança. Nossa gratidão se estende a todos os nossos distribuidores. Nico, que defendem apaixonadamente a presença de animações independentes de todos os tempos. Desafiadores, isso confirma que as animações independentes têm seu espaço no mercado. Laura Prieto, vice-presidente de aquisições da Viva Kids, acrescentou. Estamos muito felizes em continuar nossa parceria com a Global Screen, que compartilha nosso compromisso com estúdios de animação independentes. Nico, by On The Northern Lights, tratará alegria e aventura para toda a família. Estamos entusiasmados em oferecer a todos os públicos um novo filme para incorporar em suas tradições natalinas. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E pessoal, e é de graça. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri